Chega pra cá, vamos juntos com mais um vídeo aqui no nosso canal Ailton Lima. Vídeo de hoje pra você trazendo informações aqui da cidade de Vitória da Conquista, ou seja, um vídeo informativo. Vou estar falando pra você sobre a segurança aqui na cidade de Vitória da Conquista. É realmente uma cidade segura, como mostrou as pesquisas que foram feitas aqui no ano de 2022 e que trouxe números importantes aqui pra cidade. Então vou estar conversando com você de forma simples, mas também trazendo números aqui que foram divulgados, é claro, através de pesquisas. Viu? Que bom saber que você está aí do outro lado. Eu tinha recebido muitas mensagens aqui também falando pra que a gente gravasse um vídeo falando sobre a violência aqui na cidade, certo, de Vitória da Conquista. Então, eu que estou aí no dia a dia no trânsito, e estou sempre também andando aqui pelas ruas de Vitória da Conquista, e vou estar, é claro, passando pra você aqui também essa minha, como se diz, essa minha visão sobre a segurança aqui na cidade. E o estudo do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, referente ao ano de 2022, mostra que Vitória da Conquista é a cidade mais segura do estado da Bahia, viu? Vitória da Conquista que tem 28,2 assassinatos a cada 100 mil habitantes, é o menor índice aqui do nosso estado. Você pode estar pesquisando aí também, você que tem uma curiosidade, quer aprofundar mais, certo, nesses números. E você que quer, é claro, vir aqui pra Vitória da Conquista, porque a pessoa também, quando vem pra uma cidade, ela procura saber esses pontos, esses pontos sobre a violência, ou seja, é uma cidade segura ou não. É sobre saúde também, que hoje nós vamos deixar de lado aí, mas vamos falar um pouco aqui sobre esse outro problema, que é preocupante também para a população, beleza? Mas é isso, são números que mostram realmente a realidade. Eu costumo confiar nos números, né? Tem gente que não confia, mas faz parte. Vou estar comparando também Vitória da Conquista com outra cidade aqui, próximo, aqui da nossa cidade, viu? É cidade pequena, mas que realmente é a cidade mais violenta do estado da Bahia. Brincadeira um negócio desse? Legal, né? Gente, então você vai acompanhando aqui esse trajeto maravilhoso, estamos aqui nas imediações do bairro Alto Maron, e você vai curtindo aqui comigo, viu? Nesse bate-papo, bate-papo aqui um pouco diferenciado, mas que vale a pena estar escutando, né? Você que, é claro, tem curiosidade, como eu tinha falado, quer vir aqui para a cidade, quer vir morar. Então, são informações importantes aqui que eu passo para você. E veja só, Vitória da Conquista, como eu tinha falado, a primeira cidade mais segura do estado da Bahia, e a gente fica aí, é claro, na nona posição também do Nordeste, né? Veja só, que top! E aí, Ailton, mas você fala isso e trazendo para a realidade, para o dia a dia, o que você tem para estar passando aqui para a gente e estar assistindo neste momento. Então, eu posso falar para você que eu me sinto aqui em Vitória da Conquista seguro, andando, é claro, pelas ruas aqui da cidade. É, eu ando também, faço meu pedal, é, e vejo que realmente traz aquela sensação de segurança. Agora, é claro, temos também que nos policiarmos e tentar fazer a nossa parte também. Por exemplo, você que gosta de pedal, fazer o seu pedal em grupo é uma opção boa aqui na cidade, certo? Não está pedalando sozinho. Um exemplo também, vou deixar claro aqui para você. Ah, mas aí em Vitória da Conquista não tem roubos, não tem furtos? Sim, tem, né? Tem, agora, com o índice, é claro, um pouco menor que outras cidades. Mas é como eu tinha falado, né? Você vai ter que se policiar, certo? Por exemplo, aqui no centro da cidade, onde acontece muito furto, É, muito furto, principalmente de aparelhos aí, eletrônicos, no caso, é, celulares. Enfim, se você vacilar, meu irmão, então, é, o pessoal aí, mal intencionado, leva, leva. E também evitar, é claro, ruas desertas, tanto aqui no centro da cidade, é, quanto também, é, em bairros aqui na nossa cidade. Porque temos bairros aqui que o número de roubos é grande aqui em Vitória da Conquista, né? E, por incrível que pareça, eles usam, aí, por meio de motocicletas, né? Pra estar fazendo, praticando esse crime. Então, você já fique atento, você que não conhece, você que está querendo vir aqui pra Vitória da Conquista, pontos importantes que eu tô passando aqui pra você. Viu, então, é evitar esse tipo de, de, de lugares, é, desertos, é, melhor dizendo aqui pra você, certo? E, o mais, é resumindo, Vitória da Conquista, realmente, tem nos proporcionado aí, uma segurança maravilhosa. Temos que agradecer, é claro, também, a Polícia Militar do Estado da Bahia, né? E temos também aqui, foi implantada agora a Guarda Municipal aqui na cidade. Isso tem ajudado muito também a população. Então, são pontos positivos que a gente vai aí juntando. E, no total, tem essa soma aqui, são números trazidos através de pesquisas, certo? Aqui, mostrando que Vitória da Conquista é, sim, uma cidade segura para estar morando. Beleza. Veja só, como eu tinha falado no início, que eu ia comparar pra você aqui, uma cidade próxima aqui da nossa... Temos aqui Jequié. É, Jequié que, realmente, olha, uma cidade aí com 158, né? Mais de 158 mil habitantes, isso. E é considerada a cidade mais violenta, foi considerada a cidade mais violenta aqui do nosso estado. É uma pena, é uma pena mesmo. Já mandando um forte abraço ao pessoal aí de Jequié, né? O pessoal de bem, aos trabalhadores. É o pessoal que joga duro pra que essa cidade, que está em crescimento, uma cidade muito bonita, já estive aí em Jequié. Tem um vídeo aqui no nosso canal que eu gravei lá nessa linda cidade. É uma pena que esses números negativos estejam aí na nossa querida Jequié, Cidade Sol, né? E é claro, é claro, a gente pede também que o estado, né? Possa realmente ter mais atenção aí pra que a segurança possa ser reforçada e a paz volte a reinar nessa cidade, certo? Então, é uma comparação que eu fiz aqui pra você. Lembrando dos números, né? Sempre trazendo números. Vitória da Conquista que tem 371 mil habitantes. E temos aí 28,2 o índice de assassinatos a cada 100 mil habitantes. E comparando aqui com a cidade de Jequié, que tem 88,8 o seu índice aí de violência, ou seja, assassinatos a cada 100 mil habitantes. Então, é realmente absurdo mesmo o que aconteceu aí na cidade de Jequié. Pedimos, então, o estado que possa ter realmente aí um olhar mais cauteloso pra que a população realmente dessa cidade possa ter novamente a paz. Que a paz reine para a cidade sol, certo? Que bom, que maravilha ter você aqui curtindo o nosso vídeo. É bom demais. Já peço aí você, ó, deixe seu like aqui no nosso vídeo. Compartilhe também, viu? Se você achar, é claro, relevante. E, é claro, se inscreva se você não está inscrito aqui no nosso canal. Nós que estamos sempre passando aqui pelas ruas de Vitória da Conquista, mostrando um pouco pra você. Igualmente, neste momento aqui que você está assistindo, estamos no centro da cidade. É, veja só. E você vai curtindo aqui comigo. Mostro pra você também alguns bairros aqui da nossa cidade. Certo? E, é... Avenidas importantes também. Pontos importantes. Você que já está inscrito já sabe do que eu estou falando. Mas você que chegou pela primeira vez aqui nesse vídeo. Então, estou falando pra você. Dê uma olhadinha aqui nos nossos vídeos. Aqui no nosso canal. Certo? Então, vamos curtindo um pouco mais desse nosso trajeto aqui pela cidade de Vitória da Conquista. E obrigado por ter ficado aí comigo. Vamos juntos? Vamos lá? E obrigado por ter ficado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.